Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e no nosso vídeo de hoje, do De Olho no Diário Oficial, eu venho trazer uma nova medida provisória que foi publicada no dia 25 de novembro, ou seja, no dia de ontem, que atinge, que afeta os consumidores de energia elétrica dos municípios do estado do Amapá, que foram prejudicados por conta da crise energética, tá bom? Então, vocês vão perceber que essa medida provisória publicada no dia 25 de novembro tem uma grande relevância para amenizar os problemas que houve nessa crise energética que está ainda ocorrendo nos municípios do estado do Amapá. Então, o que prevê essa medida provisória de número 1010, que foi publicada no dia 25 de novembro? Que ficarão isentos de pagamento da fatura de energia elétrica referentes aos 30 dias anteriores à data da publicação da medida. A medida provisória foi publicada no dia 25 de novembro. Então, no período dos 30 dias que antecedem essa data, os consumidores dos municípios dos municípios do estado do Amapá, abrangidos pelo estado de calamidade pública reconhecido pelas autoridades competentes, ficarão isentos do pagamento da fatura de energia elétrica, tá bom? Período dos 30 dias que antecedem. Importante ressaltar isso. Esse disposto, né? Essa isenção não se aplica a débitos pretéritos. Então, não se aplica a débitos pretéritos, parcelamentos ou outras cobranças incluídas nas faturas elegíveis, quando não relacionados à cobrança pelo consumo registrado no mês de isenção, no mês de competência. Então, se houve, se há outros débitos, parcelamentos, outras cobranças, essa isenção, ela não vai abranger esses outros débitos, tá certo? A isenção concedida nos termos desta medida não exclui uma eventual responsabilização decorrente da exploração do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Então, na análise, na averiguação de uma eventual responsabilização, não é porque está isentando os consumidores da fatura de energia elétrica desse período de 30 dias que teremos uma exclusão de uma eventual responsabilização. Não. Continuam os trâmites na análise, na averiguação das responsabilizações e nas sanções que poderão vir a acontecer, tá bom? Então, essa foi, essa é a medida provisória número 1010 de 2020, trazendo, então, essa isenção de fatura de energia elétrica. A gente continua aqui vigilante de olho no Diário Oficial. Incentiva aqui o professor, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.